Eu venho me senti isolado, sem amigos, sem nada. Até o quarto ano começou a aparecer o Pedro. Ano passado nós tínhamos uma realidade aqui na escola. Era uma realidade na qual os alunos tinham uma dificuldade de dar relação interpessoal com os outros alunos. Eu já vi muitos ciclos de violência, violência física, violência verbal. E eles acabavam se fechando em gueto. E quem são eles? Os bolivianos. Esse ano a gente está com a escola bem mais interessante. Até uns dois anos atrás, tinha-se muito um discurso. Ai, vamos fazer, olha, seria interessante o quê? Sempre foi sabido que tinha essa clientela aqui. O que eu posso dizer é que a partir do escravo nem pensar, nos muniu de informações, de materiais. E assim a gente ficou muito mais seguro, a ponto de falar com os iguais, falar com os professores e começar um trabalho. Foi bem importante isso. Música Música Legenda Adriana Zanotto